O que é que acha desta situação dos animais? Estas situações que nós temos estado a ver, os abandonos e tudo isso, o que é que sempre achou em relação a isso, desde criança, se esteve sensível a isso? É assim, eu acho que é fácil realmente, os animais seduzem-nos, quer dizer, é difícil resistir, mas tem que ser muito bem pensado, não é um boneco, não é algo que é uma decisão à vida. Sim, sim, sim. Acho que as pessoas têm cada vez mais consciência, inclusive nós no hospital aceitamos a consulta até antes de ter o animal, é assim que deve fazer, porque tem que ter consciência que é um animal, que tem que ter tempo para ele, temos que ter... E condições. Eles adoecem, temos que ter dinheiro também, quer dizer, tem que reunir determinadas situações e, portanto, não é só eu quero ir adotar e ir naquelas feiras e tudo mais, portanto, não... Agora eu acho que apesar de tudo já foi pior, acho que já foi pior o abandono do que é agora. Também é a questão do chip obrigatório, também traz aqui alguma... Sim, e portanto eu acho que é melhor agora, Rami, tem uma tristeza muito grande. Porque... Eles sentem, não é? Claro que sentem, claro que sentem, eles sentem tudo, 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 tudo. Está para aqui a ver. Não, ouça, é absolutamente... E há uns que percebem melhor que outros, todos os animais são diferentes, é muito bom. E é incrível realmente quem é capaz de abandonar os animais e tratá-los mal. E os animais com as crianças? Acho que deve ser logo de início... É preciso terem atenção que, eu não diria que há animais perigosos ou nada disso, e muitas das vezes é a conduta dos tutores, dos donos, que faz a diferença. Mas toda a aproximação deve ser lenta, deve ter o seu tempo, mesmo na rua, quando se aborda um cão, muitas vezes é porque se podem assustar. Depois, quando falamos em crianças que começam a andar, que não têm noção da força, portanto, deve ser tudo com muita calma. E com os gatos também. Agora, não é razão para engravidar ou para chegar o bebê à casa da maternidade e, principalmente, o cão e o gato irem para outra casa. Normalmente são sempre pós-avós, mas se consegue. E perceber também, saber qual é o cão que temos. Nunca sabemos, ou seja, é imprevisível o cão ou o gato, mas conhecê-lo e perceber como é que pode reagir em situações de ameaça. A saber como... que cuidados há que ter, não é? Então, o hospital. Como é que foi começar, então, a trabalhar no hospital? O hospital, que é a minha... não diria, mesmo a minha primeira casa, é uma aventura. Porque eu comecei a trabalhar no hospital, éramos seis veterinários e agora temos uma casa cheia. Já mudámos várias vezes a casa para termos mais espaço. E vamos voltar agora, em breve, também a ampliar o hospital, o que é muito bom. A crescer. É muito bom ver, realmente, também, em termos de instrumentos de trabalho, de equipa, porque realmente é multidisciplinar. Ou seja, temos o neurologista, temos o ortopedista, temos o colega de laboratório que nos vê a citologia na hora. Eu acho que, sinceramente, às vezes, quando ouço certas histórias de humanos, de saúde, a nossa capacidade de resposta é imensa. É imensa. Então, e que tipo de serviço é que têm lá? Desde serviço de urgências, todos os serviços na realidade. Todas as áreas que possam, desde exóticos, como lhe digo, temos um laboratório a trabalhar para nós, está sempre aberto. Portanto, é lá no nosso espaço. Temos também fisioterapia, portanto, um centro de fisioterapia e spa. Ou seja, em que entram os banhos, as massagens. Pois, claro, não podia faltar, não é? As medicinas alternativas à acupuntura, fitoterapia, que começam realmente, sim, num tratamento complementar. É muito bom. É muito bom. TAC, resenância magnética. Eu costumo dizer... Bem completo. Quando cheguei para a cesariana, pensei, oh meu Deus, eu quero ir para o meu hospital. Não, conhece-me, exatamente. Portanto, anestesista, é uma equipa muito boa de enfermeiros e auxiliares. Portanto, para mim, é bom, porque é dizer, eu consigo prestar, eu vou para casa tranquila, saber que fiz e que os donos que permitem, e também no aspecto da veterinária do estilo, é preciso dizer isso. que nós temos tudo aquilo, porque realmente temos donos que apostam e que confiam. E é muito... É incrível, é bastante completo. Onde é que fica este hospital? No restilo, fica mesmo em frente ao Francisco Xavier. Temos internamento também, portanto, 24 horas. domicílios. Sim. Ah, incrível. Ambulências, duas ambulâncias. Nossa. É. É quase um hospital mesmo para adultos. Não, é mesmo, é mesmo, é mesmo para adultos. E tem spa, e tem spa. Tudo o que têm direito. Sim. Não, o spa é importante, entra na parte do grooming e tudo mais, e comportamento também, com festas para cachorros, é importante. E cada vez mais vemos essas alterações de comportamento. nos animais. E é devido a quê? Isto tem a ver também com, voltamos outra vez ao início, quer dizer, há que ter tempo para eles, há que passear com eles, há que ter realmente, saber lidar com eles, também saber o cão que temos. Sim. Às vezes, quando vamos buscar e adotar é um bocadinho difícil, mas fomos para raças, nós sabemos mais ou menos realmente se aquela raça é ou não adequada. Para o tipo de vida da pessoa. Então, o que é que, antes de adotar um animal, o que é que a pessoa deve ter consciência? Primeiro, eu acho que o que deve fazer, e no caso do hospital pode fazê-lo, nem que seja por telefone ou marcar uma consulta, desclarecimento. Portanto, eu estou a pensar nisto e nisto, neste animal ou no outro, e trabalho de X a X horas, o que é que acha, o que é que não acha, temperamento, tenho filhos, não tenho crianças, quer dizer, chegarem ao pé de mim já com um gatinho e dizerem como é que eu educo o gato, a não saltar para a bancada, sim, é possível, mas quer dizer o gato salta, portanto, é de não, ou como é que este gato perde pelo, não quer, ou tem alguém alérgico, portanto, há questões que devem ser pensadas e com a ajuda de alguém que saiba, não é, acho que é muito mais fácil as coisas correrem bem, portanto, devem fazer essa primeira consulta, depois pensar bem naquelas condições que se reúne, em aquelas condições que falámos há pouco, de tempo, disponibilidade, dinheiro, porque eles adoecem, não é, e se não adoecem todos os cuidados de prevenção. E o que é que acha das pessoas trazerem animais da rua para a salva, não é, para dar uma casa, mas o que é que acha em relação a isso, quais são os cuidados? Ah não, acho ótimo, acho ótimo, até porque adotar um cachorro, por exemplo, ou ter um cachorro é diferente do que já adotar um cão adulto, ou então temos pessoas no hospital, tutores, que adotam cães séniores, e gatos séniores, portanto, ainda é mais, portanto, acabamos por ter, acabamos por, é importante trazê-los para casa, se tiverem essas condições, acho que sim, acho que podemos ajudar, porque há cães muito meigos e saudáveis e que estão à espera de serem adotados. Mas não é só levá-los para casa, há outros cuidados até com esses animais. Claro, vacinação, desparasitação, temos que perceber que são animais também em termos de comportamento, provavelmente têm alguns traumas, que se têm que ter mais cuidado, mas há muitos profissionais hoje em dia que podem realmente ajudar, e há treinadores, e há escola, portanto, ir adotar um local de confiança e antes logo levar para casa passear e tudo mais com eles antes, estar ali umas tardes com eles, mesmo no canil. Portanto, acho que sim, fazem muito bem. A Paula trouxe fotos. É verdade. É verdade. Quero ver as fotos. Vamos ver. Então, as fotos e sobre o quê? Sobre a equipa, sobre o hospital, são fotos alegres. Alegres. Sim. Então, pronto, eu acho que já está tudo ok. Ora, aqui está. Então, vamos comentando, Paula? Vamos, pois. Sim. Então, o que é que vai fazer? Isto é um dos nossos blocos cirúrgicos, um dos cirurgiões que temos, o doutor Martinho, com a enfermeira que está a ajudar na cirurgia, deve ser provavelmente uma cirurgia-neurologia, aqui também o outro nosso colega, o doutor Miguel, também a operar, com tudo, pronto. Aqui entramos num exótico, uma iguana, com um dos colegas que faz. Eu tinha acabado de fazer ecografia, mas apesar de eu estava ali bem escondida por trás, portanto... Sim, sim, sim. Aqui um furão, amoroso, giro, 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 cheio de vida, com ecógrafo. Portanto, eu faço ecografia abdominal e torácica, não cardíaca, e portanto é engraçado porque estes animais fazem mesmo parte da família. Este é o colega da cardiologia, colega André, este é um dos nossos meninos aqui de ecógrafos, porque realmente temos aparelhos ótimos que facilitam bastante. Temos a nossa colega de comportamento, a doutora Sofia Costa, com o cachorro, um dos nossos cinco consultórios, temos consultórios para gato e apagados e para cães. Novamente cirurgia, mas fazemos endoscopias, colonoscopias, como um adulto, não é? Exatamente, como um adulto, como disse a Cláudia. A colega Joana, a colega que nos ajuda na patologia clínica, tem que ver as nossas punções que fazemos, os nossos sangues, tudo isso. Todos esses exames que fazemos, está connosco sempre durante o dia. Portanto, é para ver, este já é um cãozinho também de outra idade, com uma das nossas enfermeiras, a Karina, que também faz parte do nosso clube de geriatria, que é importante porque realmente os animais estão a chegar agora a idades nunca antes pensadas. A própria medicina veterinária tem agora a ganhar mais, temos ganho mais sensibilidade para isso, os problemas são diferentes, o conforto que tem que ser dado, aqui é ataque, um ataque muito avançado que nós temos, é muito rápida e isto é importante também porque eles são anestesiados, portanto, ao contrário das pessoas, os animais têm que ser anestesiados. Já tivemos também um gorila do zoo, que fizemos, sim, foi até nós. Foi muito engraçado. Respeito. Sim, respeito. Aqui também, com a Lola a fazer a ecografia. A Lola é sempre aqui o modelo. Está a descansar agora? Os gatos, em medicina felina é muito interessante, porque os gatos escondem muito bem as doenças. É? É. Portanto, o gato, quando declara, portanto, é muito importante estar a ser um dono muito atento aos gatos. O dono dos gatos é muito atento, assim é que é, porque, de facto, escondem muito bem as doenças. Outra colega, a colega Patrícia, também a colega Patrícia, faz oncologia. Nós temos duas colegas que fazem oncologia. E lá está, maior longevidade, depois também acabamos por ter doenças oncológicas. E há imensa coisa que se pode fazer. E o intuito, ou seja, mas quando nós falamos em quimio, em quimioterapia, tratamentos, é preciso ver que nós usamos com uma... O nosso intuito é dar bem-estar. Portanto, os protocolos, apesar das drogas serem as mesmas, mas os protocolos são diferentes, as doses são diferentes, eles podem estar muito bem com a qualidade de vida a fazer esses tratamentos. Alguns são orais, porque comprimidos, e outros são injetáveis. Passam o dia connosco, como se fosse hospital, o dia, e depois regressam a casa. E estão muito bem. Isso é bom explicar lá para casa. Claro que sim. Raio-x também, que é importante. Raio-x para a boca, saltante para dentro, como fazemos também. Eles também temos. Novidades. Este é o oxigênio. Estas raças temos que ter cuidado. Isto está com outra das cardiologistas, porque, de facto, e com o colega também, que está sempre no internamento, nós temos sempre médicos no internamento, estamos a falar de capacidade para 60 animais internados. Portanto, temos um ou dois veterinários sempre no internamento. Estas raças que estão agora muito na moda, bulldogs, quer seja inglês, francês, os pugs, que têm todo aquele formato de focinho, têm cuidados redobrados com o calor, com a respiração também. E, portanto, temos que ter muito cuidado nesta altura do ano, principalmente. Aqui está, também, outro gatinho a entrar. Fazer um exame. É um gatinho, é um cãozinho? Não, é um cãozinho. Acho que é um cãozinho. É um cãozinho que parece um cóccia. E pronto. Lá está. Certeuruga. Estes também ficam internados, operamos tudo, sedação, igual. E desde pequeninos, com um quilo e meio, até 60 quilos. Portanto, e 80. Portanto... É... E aí E aí E aí E aí E aí E aí